Um comerciante, antes de colocar um determinado produto, aumenta seu preço em 20%. Se o desconto proposto sobre os preços aumentados é também de 20%, o cobrador pagará pelo produto. Então, vamos lá. Cabeça de gelo. Já interpretei a questão. E, interpretando a questão, identificamos aqui alguns percentuais. Pois, se tem percentual na parada, com certeza a questão é sobre porcentagem. Então, a primeira coisa é interpretá-la. Então, eu já sei que a questão é de porcentagem. Já identifiquei, já interpretei. Primeiro passo, ok. Qual é o próximo passo? Resolver técnica R. Técnica R. Interpretar método dos 50. Resolver técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a malandragem. A forma correta de se resolver essa questão de porcentagem. Então, para resolver essa questão de porcentagem, que tem um aumento seguido de um desconto, ou seja, é uma questão de aumentos e descontos sucessivos, para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos uma técnica. Nós utilizamos a técnica CVM. É um macete que nós criamos aqui no Matemática para passar. Então, para resolver questões de aumentos e descontos sucessivos, nós utilizamos a técnica CVM. E o que significa o CVM, Marcão? O C é uma colinha, o C é de faz a continha, o V é de volta uma casa, e o M significa o quê? Multiplica. Então, vamos lá. Aplicando a técnica CVM, tivemos aqui um aumento de 20, seguido de um desconto de 20. Então, eu vou seguir ali a técnica CVM. Então, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Faz a continha. Faz a continha. Então, mais 20 com menos 20 vai dar quanto? Zero. Mais 20 com menos 20 vai dar zero. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, muda os valores. O 20 vira 2. Voltei uma casa, mudou os valores. Então, agora não é 20. O 20 virou quanto? 2. Só que quando você volta uma casa, você multiplica esses novos valores. Então, multiplicando aqui, teríamos o seguinte. Mais 2 vezes menos 2 vai dar quanto? Menos 4. Aí, dando fatality, zero com menos 4 vai dar menos 4. Então, um aumento de 20, seguido de um desconto de 20, equivale a um desconto de quanto? De 4. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. me o bom. se Марá, Obrigado.